Quais as dificuldades que você acha desse mercado? Porque assim, é um mercado gigantesco, né? E é um mercado que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém na mesa, ele é um mercado muito viciado, né? Quais são os grandes desafios hoje de colonizar um mercado que já estava em outras mãos, alguns vícios, algumas dificuldades? O que você vê de desafio hoje? Tem uma porrada de desafio, né? Não te juraram de morte ainda não, né? Não, não, mas é isso que nos motiva a buscar essas soluções para algo que ainda não existe algumas coisas, né? E a gente aprende, a gente erra, a gente refaz. Então, existe vários pontos para olhar. E quando a gente compara, ninguém foi jurado de morte. Porque a gente, acho que educa o mercado da mesma forma. Mas rola uma disrupção absurda ali com... O pouco de tecnologia que entra já causa muita mudança. Não, eu acho que assim, existe a educação do lado do consumidor, né? Porque às vezes ele compra e ele fala, não, mas não é um hotel? Como é que não tem limpeza todo dia no meu quarto? Não, isso aqui não é um hotel. Foi anunciado que não é um hotel. Isso aqui é uma locação. Você está locando um local, né? E existe o serviço de limpeza quando você sai. Agora, se você quiser comprar a limpeza enquanto você estiver aí, você tem essa opção também. Mas é uma locação de temporada, né? Você... A lei permite você vender aquilo com diárias. Então, existe a educação do consumidor, né? Existe... Então, esse é um desafio. Como é que eu educo esse consumidor que esse é um produto bom para ele, né? E que tem os seus diferenciais. Do outro lado é, como é que eu educo o investidor? O proprietário de imóvel, né? O brasileiro adora tijolo. Como é que eu educo esse proprietário, esse investidor imobiliário de que vale a pena ele investir e imobiliar aquele apartamento, colocar um enxoval e colocar uma administradora que vai fazer rentabilizar, na média, aquele empreendimento dele, 30%, 40% a mais do que ele teria na locação tradicional, né? Então, esse é um segundo desafio. E o terceiro desafio é o de construir essa base operacional para operar tudo isso de forma eficiente, mais barata do que em outras formas, para rentabilizar melhor o investidor. Então, esse é um business de escala. Ele precisa ter muitas unidades. E eu acho que aqui o que a gente tem que falar é a realidade. É um business desafiador. Então, hoje em dia eu vejo toda semana um novo operador surgindo no mercado. E assim, ser zelador é legítimo, é muito legal e tal, mas você não consegue ter escala. E se você não tiver escala, na minha visão, esse negócio, ele não é um bom negócio. É o negócio de operar. Então, por isso que a gente busca a escala. E esses são os desafios que eu vejo hoje no mercado desse negócio. Então, o que a gente faz para combater esses três desafios? O primeiro é realmente educar o viajante que isso é uma opção com melhor custo-benefício. E que ele vai ver menos gente. Exato. Então, custo-benefício, a gente precisa ver o que é benefício para aquela pessoa. Eventualmente, para aquela pessoa, você pagar menos, mas não ter uma limpeza diária não é um benefício. E tudo bem. Tem mercado para isso, você pode ir para um hotel. Mas, enfim, é educar o que é custo-benefício para essa pessoa. Do lado operacional, o que a gente tem feito é investindo muito em tecnologia para conseguir substituir a quantidade de pessoas necessárias para operar um empreendimento como esse. E, pelo lado do investidor, é realmente educar também, que geralmente são investidores muito tradicionais. Aqueles que gostam do tijolo, que gostam de empreendimentos imobiliários. Que existe uma nova forma de rentabilizar o seu imóvel, que não tem inadimplência, que você não perde a posse do seu imóvel, que o seu imóvel vai estar sempre cuidado. Você não vai ter que esperar 30 meses para ver a surpresinha do seu imóvel. E que você gera... Você tem uma liquidez maior dele também. É um imóvel que está equipado com enxoval e que está rendendo. Então, a gente brinca que a gente transforma tijolo em ações que geram dividendos. Que legal. Então, é um pouco disso.